Fala galera, não esquecer, não deu certo no meu lugar, esse é o nosso foco, galera acompanha nós aí Hoje nós estamos indo lá no Palácio do Leilão mais uma vez, mas nós passamos na rodovia aqui galera Olha ali cara, o que que é carregar peso cara Carregou muito peso, a mola deve ter quebrado, olha aí galera Olha galera, estão escorando o caminhão Pra carga não virar Caramba Olha lá galera, o caminhão tá tombando pra lá E os caras tentando segurar o caminhão pro caminhão não tombar cara Amarraram uma cinta ali ó Que zebra hein Os caras continuam Tentando amarrar pro trem não cair cara Olha Só tem que passar por dentro do posto aqui ó Rapaz que perigo Se o trem cair fodeu Olha Olha Quebrou a mola Pesado demais Vamos embora Conseguir viagem Sem ter como fazer nada Ficha de mola quebrou, já era Muito pesado É galera Se botar muito peso no caminhão É isso aí que acontece A cancela sem parar Eu tenho Connect car Vamos embora Quebra a mola, quebra tudo Isso que é foda Olha Olha Tá uma entranha Ela solta Solta mesmo Esse é um Forte carro Rapaz Que pancada hein cara Esse é um carrinho Olha Certeza que estourou o pneu Forte carro Que nós arrematamos Leilão Sucatinha Tá vindo Um nin lá São três carrinhos Olha Pancada hein Esse é um Deixa eu ver o ano aqui Olha Olha aí O cara passou umas horas ruins Aí dentro Olha aí 2012 1.0 Olha aí galera Esse é o outro carrinho Top Top Interaço Golzinho MI1 1.0 Top hein Top de linha galera Golzinho Interaço As rodinhas Quem tá querendo As rodinhas Engate Zero 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 Impecável Inteiro Vai galera Olha os dois carrinhos Aí Golzinho Olha aqui galera Pancada hein Olha aí Me quebrou tudo Olha o Steph Ficou preso Caramba hein Olha aí Na tua caixa de direção Olha aí Acidente Bravo Mas bravo mesmo Pra cima Forte cá Do golzinho O golzinho também Tá inteiro Olha as rodas Pneu Olha aí Chegar lá E Tchau Olha aí Vamos lá Só a porta Que tá ruim O resto Tudo filé Forte cá Moeu mesmo Bateu Traseira Olha o pneu Estourado Aí o pneu Certeza Que foi isso aí Aí galera Já colocou O terceiro carro Levantar A prancha Ali Porque O carro já tá Lá na asa Olha aqui Vamos lá Empaga o carro Aparece Tá tudo certinho Sei que é bom Beleuzada Tudo certinho Vambora Vamos amarrar agora Vamos pra cima Galera Então Tá tudo certo A mercadoria Tá aí Que pancada Violenta Que esse carro Que deu O golzinho inteiro Já tamo na estrada Vamos pra cima Que pancada Tem tão pedaço De corrente Lá atrás A mercadoria Tá aí Caminhão Bem equipadinho Tudo funcionando Isso que importa Vamos pra cima Aí galera Rodinha do gol Isso é o que importa Vamos lá Olha lá a corrente Olha aí Ele é que tentou arraçar De algum canto Vamos pra cima Vamos embora Vamos seguir viagem É isso aí galera Galera Então se inscreve-se no canal Ativa o sininho Deixe seu like Tá aí galera Mercadoria aí Vamos embora Olha o quanto é isso Marvado Olha o grono aí Vamos embora Valeu galera Vamos embora Obrigado.